No momento Sebrae de hoje, vamos conhecer a propriedade rural da família Suzuki, localizada na cidade de Narandiba. Eles produzem amor há anos e resolveram procurar o Sebrae há alguns meses. A gente procurou o Sebrae na tentativa de conseguir melhorar a produção e a qualidade das nossas frutas aqui da propriedade. O produtor colhe por semana 300 caixas da fruta e toda a produção é exportada para a capital paulista. Após a parceria com o Sebrae, ele percebeu o crescimento nos lucros. A gente conseguiu diminuir o uso de defensivos agrícolas, o que melhora na qualidade do produto consumidor final. E a produção também tem se mostrado, mostrou que aumentou um pouco a produção já. Viu como o Sebrae pode ajudar a sua empresa a crescer? Entre em contato com a gente, visite um de nossos escritórios. O Sebrae São Paulo dá aquela força para a sua empresa crescer e aparecer. O Sebrae São Paulo dá aquela força para a sua empresa crescer. O Sebrae São Paulo dá aquela força para a sua empresa crescer.